Estamos aqui na Plaza del Pozo, em Cartagena, Colômbia. É época de carnaval aqui, 6, 7, 8 é carnaval. Estamos em Cartagena, verificando as culturas populares, em específico é a peça da carne. Aqui a bateria está se ensaiando. Daqui a pouco vamos sair dançando. Por aqui agora vou dar uma olhada lá dentro, o que está acontecendo. Ontem tinha a escolha da rainha do bairro. Foi o bairro Passacalajos. Eu mostro ali na frente, nessa casa. Então é isso pessoal, decoro aqui, até a próxima Foi para a galera